Cincão, mas volta aí na live aí no comecinho, que o Vitão passou toda essa visão aí, mano. Kaique Abreu mandou cincão. Vitão, você acha que a mania de perseguição do Chorão era por causa que falavam pra ele se internar? Máximo respeito por você. Mano, essa parada é o seguinte. Quem usa esse bagulho é a brisa da parada. Sim. Quem usa rave, os caras ficam tomando bala, ficam dançando. Quem toma ácido, ficam dançando, brisando, fechando o olho, viajando. Quem cheira esse bagulho, cara? A brisa é essa. De perseguição. Até alguém tá te perseguindo. Isso é a brisa do bagulho, não é o cara. Todo mundo que usa isso, é só tu perguntar pra um amigo seu aí que usa a parada. O cara cheira e fica embaixo da janela, embaixo da cama, fica no cantinho da porta, vendo assim... Tanto que quando ele não cheirava ele não ficava assim, né? Não, é. Isso aí é uma brisa, nada a ver. É uma brisa... Tu vai cheirar um bagulho pra ficar brisando ou tu vai querer cheirar um bagulho pra ficar curtindo, dançando, socializando com a galera? Essa porra de cocaína é uma droga solitária. Não é uma droga coletiva. E lembrando, não use. Não use, não experimenta. É um bagulho ruim. Não experimenta. Tem vários tipos de droga aí, cara, mas cocaína é ruim, cara. Cocaína não poderia ser considerado droga, mano. Não, é, é, é. Tipo assim, mano, família, eu não fumo maconha, nunca fumei na vida. Tenho medo de fumar, sempre que fumar. Eu tenho medo de fumar e virar um nóia. Porque eu sei como é que eu sou. Eu ia fumar pra caralho, maconha pra caralho, depois não ia dar mais brisa, eu ia pra um outro bagulho mais pesado. Não, mas não puxa, não puxa, não puxa, não puxa. O quê? Eu, minha visão. Não é, ah, o cara começa na maconha. Não existe isso, começa. O cara começa onde ele quer. Não, mas tem, mas é o organismo. Mas é o organismo. Tá ligado? Às vezes o cara fumar maconha, o caralho. Tem vários fatores, mano. Vários. Ah, não sei lá. Tipo, eu acho que é assim, cada um é cada um. Né? Você fumar maconha, tem cara que fumar maconha, é o resto da vida. Fumar lá de boa. Uma maconha, tem vários tipos, é igual eu falo. Tipo, eu acho que é assim, cada um é cada um. Né? Você fumar maconha, tem cara que fumar maconha, é o resto da vida. Fumar lá de boa. Segunda, segunda. Tem vários tipos, é igual eu falo. É igual o droga, tem nóia e tem um maluco que usa. Sim. O usuário e tem um nóia. Tem um cara que fumar maconha. Eu viraria um nóia. Eu acho que maconha é uma parada. Eu também nunca fumei, eu não curto não. Mas maconha é um bagulho que já é planta, né? Sim. Então, é por isso que eu tô falando. Não deveria ser enquadrado, tá ligado? Com o nome de droga, tipo cocaína. Mas chique só... Cocaína é um bagulho doido, caralho. É um bagulho... Dá uma brisa. Não usa, caralho. Não existe que você falar, não, eu dou uma cheiradinha de boa, caralho. Eu cheiro minha vida inteira, eu sou suave. Não é, caralho. Você vai ficar assim, ó. Uma hora sobe, é. O tiozão lá, o tiozão falou, falou, viado, cheirei cocaína a vida inteira, ele tem um stick. Tem, tem, eu tinha um bronca, parece que ele vai bater o carro, ele tá assim. E ele mesmo fala. Então, não é um bagulho que é que nem a maconha que é saltado. Sequelou eu. Tá ligado? Sequelada no tiozão, né? Então, não use, família. É um bagulho que vai te fuder pro resto da vida. Porque é uma droga que não tem brisa. Não tem brisa. Não tem brisa nenhuma. A brisa é só de ficar embaixo da cama. Tu não quer dançar. Tu não quer curtir. Não vai meter mais se tu for homem. Porque o bagulho derruba. É uma droga que não vale a pena curtir, cara. Então, risca. Conselho, né? Risca essa porra. Porque é uma... Tu quer ficar cheirando pra ficar assim na parede, ó? Ai, caralho. Tu quer ficar, usar algum bagulho pra ficar assim? Não usa não, cara. Robson. Obrigado.